Bom, é isso mesmo, a Igreja Casa do Pai está promovendo uma campanha de Páscoa, é a Páscoa Solidária. Nós estamos aqui com o pastor Eduardo, que vai nos trazer mais informações. Seja bem-vindo, pastor, ao Jornal TV Sul. Explica pra gente, essa é a oitava edição dessa campanha? Boa tarde, Adriano. Deus abençoe pelo espaço aberto, mais uma vez, né? Sempre apoiando os trabalhos sociais em Guaxupé. Deus abençoe sua vida poderosamente. E é isso, a oitava Páscoa Solidária, onde nós, pra glória de Deus, temos levado ali esperança. Eu costumo dizer, conquistando o sorriso de crianças carentes. E Deus tem levado, nos movido a esse trabalho pelo oitavo ano. E nós contamos sempre com a ajuda dos irmãos, das pessoas da sociedade, que podem estar doando o chocolate, pra nós chegarmos ali e levar um domingo de Páscoa alegre pras crianças mais carentes. As doações podem ser feitas de chocolates, ovos de Páscoa? Isso. A gente prefere chocolate, ovo de Páscoa, bombom. Pra quê? Pra que a pessoa leve ali e não tenha aquele negócio, ah, eu doei dinheiro, tudo. Então a gente prefere que seja mesmo ali em produto. Chocolate, bombom, ovo de Páscoa, pra gente chegar e estar entregando ali. E eu costumo dizer que o chocolate é uma isca, né? A gente vai lá pra ver a situação da família e depois poder continuar ajudando, orando pra aquela família também. E dar um trabalho de continuidade em prol da população de Guaxupé. Pastor, pra quem quiser colaborar, como que faz? Pode levar até a igreja Casa do Pai, onde que ela fica? Ou quem não puder ir até lá, vocês buscam? Isso, a gente pode buscar também, né? Na casa, no comércio, de quem quiser ajudar. Mas a igreja também vai estar ali de portas abertas nas quartas e sextas, né? E domingo, a partir das 6 horas da tarde. Fica na Avenida Felipe Elias Eitune, 4877. Ou pode também nos ligar, né? No WhatsApp, 911122007, que nós iremos atender e iremos até a casa da pessoa também. No dia dessa ação, né? Dessa doação dos doces, dos chocolates, as famílias. Como que vocês fazem essa triagem de escolha das famílias? Então, a gente geralmente mapeia os bairros que têm as pessoas mais carentes, né? A gente mapeia, a gente olha realmente aquelas pessoas que precisam, né? Porque eu costumo dizer que nem todo mundo que pede precisa. E nem todo mundo que precisa pede. Então, a gente procura selecionar para atender realmente quem é necessitado. Vamos nos bairros ali que a gente já conhece, onde tem as pessoas que têm uma renda per capita ali bem baixa. E a gente leva essa esperança, a gente leva esse sorriso. E, para a glória de Deus, a igreja e a casa do pai, embora seja uma igreja pequena, temos atendido algumas famílias aí em todo o começo de mês, né? Levando cestas básicas. E a gente faz a Páscoa Solidária, o Natal Solidário. A gente faz também a campanha do Dia das Crianças, né? E a igreja no meio da sociedade sendo igreja, né? Fazendo a diferença, ajudando a cidade a ter um clima espiritual melhor. É, como você disse, resgatando sorrisos e ainda conhecendo a família e levando a palavra também, né? Isso, levando a palavra. A gente sempre entra, faz uma oração, né? Já tivemos testemunho, Adriano, de outras edições que a gente foi. Passamos no ano, a família estava arrebentada, estava sem estrutura, pessoas doentes. No outro ano, a gente voltou, a família disse, olha, depois que vocês passaram aqui, nossa vida mudou, nossa casa mudou. Então, além de ser uma ação que leva ali as crianças a conhecer Jesus, a ter um domingo feliz, também é um acompanhamento espiritual muito bonito que a igreja tem feito nesses oito anos na cidade de Guaxupé. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Adriano, que Deus continue abençoando vocês. E obrigado pelo espaço, que Deus possa honrar todos os teus planos e projetos também, em nome de Jesus.